F-Alerta, ótima tarde pra vocês. Estou aqui no Parque da Cidade, um local que tem a maior ciclovia aqui do Distrito Federal, né? Isso pelo menos em uma área concentrada. Aqui ao fundo, né? Essa ciclovia que permeia, que faz um anel cicloviário em todo o parque da cidade. E vale destacar que, como você disse, a bicicleta faz parte tanto da cultura como também da vida, do dia a dia do Brasiliense. Tanto é que chama de forma íntima, né? Chama de camelo, até música e todas as comemorações. Mas hoje é um dia de conscientização sobre o uso da bicicleta e também sobre o respeito ao ciclista, né? Que é muito importante. Nós tivemos até semana passada o Maio Amarelo, um mês de conscientização no trânsito e também conscientização para os ciclistas e motoristas. É aquela coisa do maior protege o menor, né? Vale destacar também a malha cicloviária, né? O tanto de ciclovia que tem aqui pelo Distrito Federal, quase 700 quilômetros. Mas uma reclamação dos ciclistas é que muitas vezes elas não são interligadas. Então, uma acaba, a outra não continua e aí demora muito. De acordo com o GDF, o plano é fazer a interligação de todas essas ciclovias que hoje estão presentes em 31 regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Nós conversamos com alguns ciclistas, estamos desde as primeiras horas aqui pelo parque, também dando uma volta por Brasília. E conversamos com alguns ciclistas a respeito, né? Da qualidade do pedal, também do respeito para com eles. E nós vamos acompanhar agora uma fala do Marcos, que é servidor público, a respeito aí de como ele se sente, né? Sendo tratado como ciclista e também como ele faz aí no dia a dia para pedalar. Vamos acompanhar. No DF tem bastante ciclovia, é bem servido, dá para pedalar legal? Eu acredito que o DF hoje, das capitais brasileiras, é a que melhor atende o ciclista nesse sentido. É claro que existem alguns problemas de interligação. Às vezes você se depara com meio fio e não tem a sua rampa para subir. Mas eu acho que o DF está bem superior a outras capitais. E o respeito dos motoristas com ciclistas, o que você sente? É, isso eu acredito que a educação é do país mesmo. Há pessoas que realmente não têm a noção de que o ciclista, assim como aquele que usa moto, ele tem que ser protegido porque ele é a parte mais frágil. Então a gente se depara às vezes com alguns sustos, né? Algum perigo, mas também a gente tem que ter a consciência de ter essa, vamos dizer, esse uso defensivo da bicicleta, não arriscar tanto. O trabalho da ciclovia, a importância dela se dá quando o ciclista a usa adequadamente, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência também. Porque o trânsito das cidades só aumenta. E o risco, por sua vez, também. Então nós temos que nos proteger porque nós somos a parte mais frágil. É isso, o uso consciente é muito importante, tanto do ciclista como também do motorista aí na proteção. Nós vamos acompanhar também a bicicleta como qualidade de vida. Não só como passeio, mas como uma ferramenta ali para auxiliar na prática de exercícios, para o emagrecimento. O Rafael, por exemplo, emagreceu 30 quilos. E o que ele mais gosta de fazer é pedalar. Vamos acompanhar. Eu comecei a pedalar tem um ano só. E está sentindo, assim, diferença, qualidade de vida? Como que está? Eu perdi 30 quilos. Então, assim, foi uma mudança de vida começar com a bicicleta. E em termos de pedalar fora aqui do parque, você pedala fora do parque também ou aqui é mais tranquilo, mais seguro? Pedalo. Hoje eu vou e volto do trabalho com a bicicleta. Cara, que legal. E onde você mora e onde você trabalha? É a Asa Norte e a Asa Norte também. E é tranquilo, assim, quanto à ciclovia? Dá para pegar ciclovia ou tem que pegar alguns trechos de pista, compartilhar com os carros? Eu pego alguns trechos de pista, assim, mas o trânsito está bem, assim, consciente da bicicleta, né? Então, você sente segurança? Sim. Respeito dos motoristas? Sim, sinto segurança. Você acha que falta mais ciclovia? Sim, acho que podia ter mais ciclovia, principalmente para regiões mais distantes, assim, que fica mais aqui no plano mesmo. Ou seja, interligar todo o Distrito Federal seria o ideal, né? Isso, sim. É isso, quem pedala quer mais ciclovia, né? Inclusive, nós estamos aqui, vez ou outra, passa alguém na ciclovia do parque, mas também um pouco mais de meio-dia, né? Quase meio-dia e meia. Então, o pessoal aí que aproveita a hora do almoço para fazer um pedal também, daqui a pouco passa por aqui. Nós estamos acompanhando e, claro, incentivando o uso da bike, Nicole. Valeu.